Tem um Serato já perseguindo a gente aqui, tá frenético! Peraí que eu vou pegar ele, agora ele vai ver, ó. Se liga, se liga. Caiu na minha, jovem! Toma! Pô, chegou o Espino aqui. Mandar ameaça pra ele. Qual é, Espino? Isso aí, manda socorro. Sai de fininho aí, ó. É. Até parece que eu ia conseguir vencer do cara ainda ferido aqui completamente. Ó, trouxe Raptor vermelho aqui, ó. Ó! Olha a galera que tem ali, velho. Inclusive esse tiranossauro rex aqui vindo na minha direção. Toma! Toma! Tô batendo em todo mundo. Vem tu também aí, ó. Toma! Caraca, velho. Tu é bonito, não precisa... Ah! É, tentando aquela velha tática do carisma. Quase ideia, meu irmão. Tô atrás de um pack aqui. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ó, deu cabeçada. Ô, peraí, tiranossauro não me pega. Aqui, ó. Toma! Tô mordendo. Grudei! É agora, galera, é agora! Toma! Acertei. Caiu. Ha, ha, ha! Aqui é de Lofossauro, velho. Jurassic Park. Só faltou um veneninho. Ah! Ó, tem um alienígena aqui, ó. E aí, alienígena, beleza? Ah, não adianta mandar amizade, cara. Só lamento. Eliminado. Aqui vai cair um Tere. Ó, trouxe Raptor. Já mordi. Mas eu acho que eu errei. Não, não errei. Volta aqui, Atroce Raptor. Vem aqui. Deixa eu só conversar contigo rapidão. Ô, o Spino passou. Ô, calma, Spino. Não é contigo, cara. Olha só, tem um Cardaltar, um filhote bem ali, ó. Vem, carninho. Deixa eu te pegar. Vem aqui. Ah! Ah! Tá tendo batalha aqui entre Shunt versus Shunt. É uma loucuragem total. Vou ajudar aqui o Supo Mimo. Vem. Toma. Dei mordida aqui. Nossa! Batou atrás. Beleza, já tomou várias mordidas. Muito bom. Isso. Vai correndo, garoto. Não, tá vindo pra cá. Aí, acertei. Beleza? Vai cair de sangramento, certeza. Ih, garoto. Caiu. Sério? O que vai me fazer eu seguir? Ó, tá dando tapa. Vai cair de sangramento, hein? Tá sangrando bastante. Eu ainda tô com a perna quebrada. Ai, tá vindo o Giga aqui, ó. Toma, Giga. Não, 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 não. Nossa! Ele foi traído. Ah! Vou ajudar. Tô deixando Tunga. Toma. Dei aqui o pisão. Errei. Legal. Vamos ajudar aqui, ó. Aí, pisei. Acertei? Acho que sim. Chegou o Rex agora. Aí, ó. Toma. Ah, esmaguei. Aqui pra ti também, ó. Toma. Pegou? Olha só quem é que tá me encarando aqui, ó. Tiranossauro. Qualé? Vai pra lá. Não quero combate agora. Tô de boa. Tá chegando lá um Spino. Aqui passou um Hipodril. Eu acho que o Gigalotossauro acabou de morder o Rex. Mas ele deixou quieto. Tá aqui. Ó, calma. Não precisamos de agressividade. Tá olhando ali pra mim. Já vou mandar ameaça aqui pra ele. Aí. Beleza? Vamos passar aqui. Ó, os dois se timando ali, ó. Eita, moça. Tira o Anossauro. Posso correr daqui. Nó, deu mordida do nada. Vamos atrás. Ah, vem, Tiranossauro. Vem. Vem, garoto. Ah, vai pra água agora? Acha que vai escapar? Tô chegando aqui. Ó, dando cabeçada. E pior que vai escapar, galera. Sério. Não, não, não. Aí. Consegui fugir. Será que vai cair aqui, ó? Ó. Toma. Ah. Eliminei. Aê, vitória. Muito bom. Amizade agora? Mandei aqui uma amizade. Vou deitar aqui, meio diagonal, estilo Skyrim. Ó, tem uma galera de Xantunga lá na frente. Eu até poderia tentar me socializar com eles. Mas eu tô muito ferido agora. É, eu vou renascer na realidade. Tá tendo treta aqui de herbívoro versus carnívoro. Mas eu vou passar reto. Porque o meu objetivo é pegar aquele Galimimus trollador ali, ó. Tem um Atrociraptor ali pro lado também. Olha só aqui. Toma essa, Galimimus. Toma. Eliminei. Aê. Não, Tiran. Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, Tiran. Calma. Aí, driblei. Nossa. Mais drible. Aí, toma. Eliminado, Atrociraptor. Ah. Aí, já era, já era, já era. Não. Nossa, eu fiquei preso. Ah, vem aqui. Vem, Tiran. Vem. Toma. Agora, agora, agora. Tô grudado. Ah, vou pegar. Vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Aí, eliminado. Sai, Giga. Pegar aqui alguma habilidade. É. Não deu. Bora de Stegossauro aqui no meio da Muvuca. Ó a rabada. Ui. Tá vindo o Rex atrás da gente. Ah. Vou dar rabada nele. Pelo menos, eu vou deixar bem ferido. Ah, galera. Aqui na saída, pô. Tem um filhotinho aqui, ó. Ué. Correndo aqui. Vai pra casa, garoto. Aqui não é o seu lugar. Tem que cuidar. Ó. Tá fugindo da gente. Não. Ah. Eu ataquei porque eu achei que ia ir pra cima do filhote. Isso aí, filhote. Fique bem. Tô protegendo aqui, ó. Fica tranquilo. Eu sei que tá cheio de predador aqui em volta. Até eu tô meio assustado, mas... Fica tranquilo. Eu lhes trago o amor. Olha ali, velho. Tá tendo uma batalha frenética, entrichante e tiranossauro Rex. Eu tô só observando daqui. Tô dando cabeçada. Ai, não, não. É, eu deveria ter observado na realidade o que que tava perto da gente. Bora sair atropelando aqui, galera. A toda velocidade. Verdade. Aqui na frente tem um espino dando bobeira. Ah, vai ser tu mesmo. Ó, 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 ó. Atropelando, atropelando. Vem, garoto, vem. Ah, tá cansado. Tadinho. Olha só. Vai ser atropelado pelo camarassauro. Trembala. É agora, galera. É agora. Tô colado nele. Caraca, velho. Ele é rápido. Ele tá trolando a gente. Não é possível. Na moral. Aí, já dei uma rabada nele. Fica ligado aí. Ele conseguiu escapar da gente pela velocidade? Vamos lá, vamos lá agora. Ah, sumiu. Olha só o que que a gente encontrou aqui, ó. Um maiasauro tentando escapar do espinossauro. Quase que o espino caiu. Tem um estiraco aqui, ó. Ô. Qual é? Ó, a rabada. Sai. Ah, não, galera. Sério. Tá chegando aqui próximo da gente. Toma a rabada. Ele tá tentando me morder. Sai, bicho. Qual é? Aí, ó. Vê a rabada nele. Tomou mais uma. De graça. Aí, ó. Pronto. Vou dar um giro aqui agora. Ô, bicho. Sai pra lá. Vai incomodar outro. Eu acho que aqui na cachoeira eu vou ter vantagem. Ele já tomou algumas rabadas ali, ó. Tá bem ferido. Vem. É, ele tá ferido, galera. Ele vai tentar a estratégia aqui de me morder. Mas é só eu ficar parado. Acho que ele não vai vir mais. Aí, ó. Sai. Olha ele. Ele não tá me acertando. Eu não sei o que ele quer. Tá tomando mordida ali no Atroce Raptor agora. Beleza. Mandei aqui mais uma ameaça agora. Ele vai embora. Aí, utilizamos aqui o ambiente ao nosso favor. Mas, pelo que parece, ele não vai desistir. Sai pra lá, giganoto. Vai incomodar outro. Aí, ó. Toma esse Atroce Raptor atrás dele. Agora. Ele tá ferido. Eu tô com um Tela 3. Talvez ele só espere eu cair. Tá chegando ali um Tere. Vai, Tere. Nossa, eu achei que ia dar um tapa nele. Ó, ó, ó. Aí, tomou. É, agora, 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 agora. Ah, teve sorte. Vamos pra cima, vamos pra cima. Aí, 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 aí. Toma, toma. Ah, quase peguei. Beleza, agora. Ah, enganei, enganei. Enganei. Ô, Rex. Nossa, tomei uma cabeçada aqui gratuitamente. Beleza, vamos sair aqui. Ah, errou. Ok, tô tentando pegar o Rex enquanto eu tô lutando freneticamente contra esse Giga. Já tomou aqui algumas rabadas. Vou subir aqui agora. Aí, pronto. Vamos indo aqui a toda velocidade. Mandar amizade pra esse Rex porque eu não quero confronto com ele. Aí, pronto. Você vê daqui, ó. Ah, não! Muito bom, galera. E, bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu me diverti bastante. Foi muito engraçado. E eu espero que vocês também tenham se divertido. E valeu a todos. Até a próxima batalha aqui no Deathmatch do The Isle. E é isso aí. E fui! Valeu! E aí